Música Olá, sejam sempre muito bem-vindos ao Capital Natural. Alguns dizem que elas são o primeiro degrau da cidadania, outros que podem ser o mais importante indicador da qualidade do desenvolvimento de uma cidade. O que já sabemos é que elas são uma das principais maneiras para se locomover em uma cidade. E também que, infelizmente, podem ser o pesadeiro daqueles que, por opção ou não, escolhem exatamente o meio de transporte mais sustentável para se locomover, os próprios pés. No programa de hoje, vamos entender por que as calçadas, é, isso mesmo, as calçadas, podem ser tudo isso e mais um pouco. Vamos, sabendo em que pé está a discussão sobre este assunto no Brasil, entender as suas conexões com o desenvolvimento sustentável e com o chamado direito à cidade e debater as estratégias de melhoria com a deputada federal por São Paulo e psicóloga Mara Gabrilli e com o jornalista Marcos de Souza, que é diretor do portal Mobilize Brasil. É um prazer ter vocês aqui no Capital Natural. Queria começar com uma pergunta que parece óbvia, é, mas com certeza vai acrescentar muito para a nossa discussão. Começando com a Mara. Uma calçada é tão importante assim na vida das pessoas e da cidade, Mara? Nossa, é muito importante. A calçada, ela é a via pública do pedestre e ela une um serviço a outro. Se você investe em educação, trabalho, cultura, lazer, saúde, transporte e não investir na infraestrutura da calçada, não adianta nada, porque as pessoas ficam impedidas de ir e vir. Quer dizer, é a base fundamental, o ponto de partida para a vida gerar, para a cidade gerar, não é isso? Para a cidade funcionar e funcionar com as pessoas tendo autonomia, tendo segurança e tendo facilidade de ir e vir. O que você acha, Marcos, com as suas palavras? Olha, não importa se a pessoa seja motorista, se ela vai, se ela usa o transporte público, seja um ciclista, em algum momento do dia essa pessoa vai ser pedestre. Nesse momento, para ir da sua casa até o ponto de ônibus ou até a estação de metrô ou levar o filho na escola, essa pessoa vai ter que passar por uma calçada. E todos nós sabemos que no Brasil, infelizmente, a situação das calçadas é muito ruim. Então as pessoas acabam tendo que andar pelo meio da rua, ou o que é pior, acabam tendo que usar o automóvel, às vezes, para fazer uma pequena viagem de um quilômetro, de um quilômetro e meio, porque o ambiente urbano, e aí incluído a calçada, é um ambiente ruim para o pedestre. Mesmo se falando de cidades que têm, digamos assim, poderio econômico para ter calçadas decentes, né? É, se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Sudeste, Sudeste mais rico do país. São as piores. É, exatamente. Na verdade, elas são uma fotografia do desprezo que se constituiu em relação ao ser caminhante, ou as pessoas que andam de cadeiras de rodas, ou a mãe que conduz um carrinho de bebê, ou alguém, quando viaja, tem que transportar uma mala com rodinhas, por exemplo. Você já experimentou isso em São Paulo? Vai ser horrível. É, eu já experimentei, você tem toda a razão. Não é nada fácil, não, além da sensação de insegurança, né? Mas esse é outro aspecto da conversa. Mara, você dizia que exatamente nessas cidades aqui do Sudeste mais rico são as piores. Por que existe essa dicotomia? Tem mais dinheiro, mas não tem calçada ou não tem calçada decentes? Porque a legislação nas cidades, na maioria dos municípios brasileiros, exige que o munícipe que reside, proprietário do imóvel, lindeiro àquela calçada, faça todo o reparo e manutenção dela. E essa legislação, ela não funcionou no Brasil. Tanto que você vai em países onde as calçadas são circuláveis, são fáceis, funcionais, né? Assim, quem tem essa responsabilidade é a prefeitura e não o munícipe. E é essa, eu acho que esse é o grande problema brasileiro com relação às calçadas. E aí você pega uma cidade pequenininha, você consegue até fazer algumas calçadas e fazer uma transformação. Mas uma cidade como São Paulo, que tem 35 mil quilômetros de calçadas, você precisa fazer uma política pública revolucionária para conseguir transformar toda essa quilometragem. Em grande escala, né? Porque até é possível, imagino eu, que um determinado morador resolva adotar o seu pedaço de calçada e cuidar bem dele, Marcos, ou não pode acontecer isso? Não, existem ótimos exemplos em São Paulo, em todas as cidades. Pessoas que entendem, compreendem a importância daquele pedaço de concreto, enfim, que está na frente da sua casa e tratam aquilo com a gentileza urbana que é necessária. Ou seja, entendendo que ali é um lugar de passagem, é um lugar de convívio, é um lugar onde as pessoas podem se encontrar e eventualmente parar. Então, isso é, mas é exceção. Ao longo dos anos, até por conta do crescimento da frota de automóveis, as calçadas foram se estreitando e foram se transformando em rampas de saída de automóveis. Por isso que você vê aqueles degraus que existem entre um imóvel e outro, que são um obstáculo intransponível para quem está, por exemplo, com uma cadeira de rodas, obrigando a pessoa a ir para a rua. Então, assim, existem iniciativas individuais que mostram pessoas que têm essa preocupação. Mas, como a Mara bem lembrou, a única maneira de fazer com que as calçadas sejam tratadas como sistema de transporte seria que as autoridades assumissem isso para si. E não precisamos começar em São Paulo com 35 mil quilômetros de calçada. Vamos pegar aquelas áreas onde tem a maior circulação de pedestres, que são as terminais de transporte, que são as áreas onde tem mais escolas, faculdades. Serviços. E trabalhar. É uma coisa, é um processo, mas tem que se começar esse processo, eu acho. Mara, eu queria que você falasse da sua experiência pessoal, com as calçadas, com essa mobilidade ou com essa necessidade de mobilidade, no seu caso particular, até o seu limite, até onde você queira nos contar. Minha experiência pessoal, eu diria assim, 20 metros. É uma boa experiência pessoal que eu consigo no dia a dia. E olhe lá, porque se você circula em áreas nobres da cidade de São Paulo, mesmo assim é muito difícil. Então, assim, uma boa experiência pessoal de sucesso, eu diria que é a Avenida Paulista, que tem uma calçada, que é feita de concreto moldado em loco, escovado, e que todas as guias rebaixadas têm o mesmo nível de inclinação, então você não fica caindo, subindo. E eu, assim, eu sou um ótimo termômetro para a calçada torta, porque eu caio mesmo. E assim, é um dos pouquíssimos lugares que eu consigo circular em São Paulo com autonomia. Não sendo assim, é dificuldade total. Ah, é muito grande. Não, eu sempre preciso de auxílio, mas dependendo da calçada, uma pessoa só não dá conta. E assim, é para deixar quem está empurrando com a língua no chão. É, com a língua de fora. E assim, fora que muitas vezes é perigoso. Já aconteceu da cadeira tombar, por conta de buraco, desnível, inclinação. Isso que o Marcos falou é tão importante, porque a lei foi feita de tal forma que as pessoas fazem da calçada a continuação da garagem da casa delas. Então a gente tem uma colcha de retalhos na cidade. Cada um faz uma inclinação e cada um faz um piso. E por isso que existem os degraus. E se a rua não tem degraus, por que a calçada tem? Não deveria. Marcos, o portal Mobilize, lançado há dois anos, onde você é ator como jornalista, realizou a campanha Calçadas do Brasil. Queria que você contasse para a gente os objetivos dessa campanha e os resultados que vocês já obtiveram, se é que obtiveram. Quando nós criamos o Mobilize, o Rick Ribeiro, que é uma pessoa que nesse momento vive imobilizado na cama, ele criou o Mobilize Brasil. Um dos objetivos centrais era estimular todas as formas de mobilidade urbana que dispensem o motor. Ou seja, bicicletas, transporte coletivo, evitar o uso do automóvel e, acima de tudo, caminhar, que é a forma mais sustentável possível, mais simples, menos impactante que se tem de se transportar na cidade. Daí nós, olhando o mapa do Brasil, olhando fotografias, conhecendo a cidade, a gente verificou o seguinte, bom, é impossível andar em São Paulo, é impossível andar no Rio de Janeiro, em qualquer cidade do Brasil, porque, simplesmente, você não tem por onde passar. O pedestre é obrigado a andar no meio da rua, correndo o risco de ser atropelado. Então, nós fizemos uma campanha que procurou, primeiro, estabelecer alguns, definir locais que seriam locais de grande circulação de pedestres. Estabelecemos uma régua, uma norma, digamos assim, para avaliação dessas calçadas e, inicialmente, avaliamos 12 cidades, cerca de 118 locais. Posteriormente, isso foi ampliado com a participação de voluntários e o quadro que nós tivemos era um quadro muito ruim, absolutamente ruim, que mostra que o cidadão que caminha é um cidadão de quinta categoria, a autoridade não tem o menor respeito para com esse cidadão. Então, na verdade, o que se faz, a autoridade faz, é estimular as pessoas a cada vez mais usarem o automóvel. Isso, a Mara lembrou bem, a rampa de acesso à garagem teria que ficar do lado de dentro do lote, não na calçada. Numa via que é em declive, um aclívio, aqueles degraus que existem entre um imóvel e outro, aquilo não deveria existir, assim como não existe esse degrau no asfalto. Se o asfalto é contínuo, a calçada também deveria ser contínua. Se faz isso para evitar que o automóvel sofra um pequeno baque na saída da garagem até a rua. Quer dizer, mais atenção com a máquina do que com o ser humano, né? Daqui a pouquinho a gente vai retomar com os nossos convidados de hoje. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o estado em que se encontram as calçadas no Brasil e como esse pode ser um indicador de desenvolvimento urbano. Estamos com a deputada federal Mara Gabrieli, com a jornalista Marcos de Souza, do portal Mobilize Brasil. Nós fizemos no primeiro bloco muita observação, é até crítica, né? Para a situação das calçadas, da legislação. Eu queria tentar ver a questão agora para um outro aspecto, Mara, com você, que é lhe perguntando em que medida ou até que ponto que a calçada ideal, se é que ela existe, se existe, já peço para você nos descrever como ela deve ser, mas enfim, como a calçada pode ser um atestado, um termômetro da qualidade de vida daquele quarteirão, daquele bairro, daquela cidade e da sociedade. Ah, você vai em qualquer município, você olha o estado das calçadas, você já sabe quem é o cidadão daquele município, como que esse município trata a questão da cidadania. Isso acontece em todo o Brasil. Hoje a gente tem legislação, até de minha autoria, uma lei que mudou isso e faz com que a prefeitura tenha que fazer calçada nessas rotas que o Marcos falou, que são as rotas onde os serviços estão concentrados. A gente chama de rotas estratégicas, porque 80% dos pedestres estão lá. E na regulamentação dessa legislação, já diz quais são os pisos aprovados. Hoje não se pode mais fazer calçada com pedrinhas portuguesas, que são os mosaicos portugueses que eles não aguentam a onda. Assim, é um trabalho escravo para se fazer e as pedras se soltam, elas são assentadas na areia, elas não são aprovadas na regulamentação da lei e no decreto que também regulamenta como a calçada deve ser feita. A gente pode usar concreto moldado em loco, pode usar cimento escovado, pode usar ladrilho hidráulico, que é um piso antigo que tem na 9 de julho, na Praça da República. A gente pode usar vários pisos, desde que eles sejam funcionais. Não adianta piso rebuscado, cheio de inervação e relevo, porque isso faz uma cadeira de rodas trepidar, faz um idoso tropeçar, faz uma mulher de salto alto estragar seu sapato completamente. Ou torcer o pé. Ou torcer o pé. Você sabe que, se você vai no Instituto de Traumatologia e Ortopedia aqui de São Paulo, o maior índice de quebra de maléulo, que é esse ossinho que a gente tem no pé, que faz volume fora e dentro da perna, no tornozelo, é por queda da própria altura em calçadas. Ou seja, já virou uma questão de saúde pública o estado das calçadas de São Paulo. Claro que sim. E a gente falava das calçadas de São Paulo e da campanha Calçadas do Brasil, do Mobilize. Marcos, queria que você ampliasse um pouco os resultados. Você já começou falando, mas que ampliasse a dimensão da pesquisa primeiro e os resultados da pesquisa em nível nacional, que é o que se está atingindo. Só queria comentar um pouquinho o que a Mara disse em relação a, por exemplo, o Petit Pavé, o pavimento de pedra portuguesa, que é uma coisa que é histórica do Brasil, uma coisa que veio lá de Portugal, que você tem espalhado por todo o Brasil. E as pessoas têm lá a sua simpatia por aquele piso. Eu, por exemplo, eu gosto. Eu sei que é ruim para quem anda em cadeira de rodas, e às vezes até para a pessoa, a mulher, que tem um salto muito fino e coisa e tal. Mas eu vi já soluções interessantes, que é a colocação de uma simples faixa de concreto. Se você tem um local que tem um traço histórico, um piso muito bonito, que tem que ser conservado... O Rio de Janeiro faz muito isso. Eu vi agora em Aracaju. Em Aracaju há uma praça muito antiga, uma praça bonita, que é toda de mosaico português, e foi feita uma adaptação para a sensibilidade, e se fez lá uma faixa, são faixas absolutamente acessíveis, para cadeirante, com indicação, com piso podotátil para a pessoa com deficiência visual. Então, assim, é possível encontrar soluções que permitam manter a história, a memória histórica desses pavimentos, e ao mesmo tempo a passagem das pessoas, qualquer pessoa, um idoso, um deficiente físico, qualquer pessoa assim. Voltando lá... A pesquisa. Então, a pesquisa mostrou, inclusive, isso. Que, em geral, nos locais onde você tem a pedra portuguesa, esses pavimentos estão completamente destruídos, cheios de buracos. Aí é um problema de manutenção. Não basta você construir uma belíssima calçada, como foi feita na Avenida Paulista, se, logo depois, vier uma concessionária e começar a rasgar essa calçada, fazer... Remendos são feitos, aquilo se torna um mural, começa a empossar água e coisa e tal. Então, há um lado que é de construção e de conservação e de fiscalização dessas obras, que deveria caber, que cabe à Prefeitura, mas que o cidadão também deveria ajudar, indicando, olha, fizeram um serviço aqui e essa calçada ficou estragada. Então, voltando à campanha, nós começamos isso em 2012, no início de 2012, uma avaliação de calçadas, observando oito aspectos de calçadas. Evidentemente, a superfície regular é o primeiro indicador de uma qualidade de calçada, permitindo que as pessoas passem, sim, nenhum impacto. Mas há uma série de coisas que vão, desde a iluminação da calçada à noite, até a existência de rampas para acessibilidade, até mesmo um paisagismo de conforto. Uma pessoa que caminha em uma calçada, que é simplesmente uma faixa de concreto, ao lado de uma avenida cheia de caminhões, muito movimentada, essa pessoa vai se sentir angustiada, ameaçada. Então, se você tiver ali algum paisagismo lateral, com arborização, com algum jardim, que garanta uma certa separação da pessoa que caminha em relação ao tráfego, isso dá um conforto muito maior. E aí, temos como a passagem da calçada nas esquinas. A faixa de pedestres é a continuação natural da calçada na travessia. E tem locais no Brasil em que simplesmente não existe uma faixa de pedestres. Não continua, não tem a continuação. Não tem sinalização, não tem nada disso. Então, como disse, nós avaliamos um total de 12 cidades inicialmente. Eram locais onde nós tínhamos correspondentes, jornalistas, que saíram à rua com uma planilha, tomando nota desses locais. Depois, nós fizemos uma tabulação de todas essas informações em todo o Brasil. E a nota média do Brasil ficou em 3,64. Em uma escala de 0 a 10. Bem embaixo, hein? O que mostra, de fato, situação ruim. O exemplo que a Mara citou da Paulista é uma exceção no Brasil. Assim como o da Avenida Faria Lima, assim como recentemente da Amaral Gurgel, que foi recém-restaurada dentro de uma legislação que foi, inclusive, definida pela própria Mara. Só para situar para o nosso telespectador, que não é de São Paulo, a Amaral Gurgel é uma rua bem central do Centro Velho, de São Paulo. Sim, exatamente. Ela fica sob o Minhocão. Embaixo do Minhocão. Embaixo do Minhocão, exatamente. E é uma coisa curiosa, porque é uma região degradada da cidade, então você tem uma calçada com uma qualidade de boa circulação. Mas eu elegi aqui em São Paulo, a calçada que, para mim, é o melhor exemplo hoje, é a calçada que tem na frente do Centro Cultural São Paulo, que é uma calçada muito bem construída, com bancos para as pessoas descansarem, com bom paisagismo. Piso tátil para a frente. A acessibilidade ali é trabalhada também. Sim, todos esses indicadores. Então é um local para se passar, mas para se ficar também. Você pode ficar, encontrar, conversar, sentar, descansar. Eu acho que é um pouco isso que, quando nós discutimos calçada, nós estamos discutindo a recuperação da cidade para as pessoas. As cidades não podem ser só locais de passagem de veículos que vão de um ponto ao outro. É o direito à cidade, Marcos? É isso? Convivência. Fazer festa, namorar, enfim, essas coisas todas. A cidade foi feita para isso. Tudo isso também é inclusão, tudo também é sustentabilidade. A gente vai para mais um intervalo. Você fica com as notícias do dia. O Bande Nibus está já. Estamos de volta com o Capital Natural. Hoje conversando com a deputada federal Mara Gabrilli e com o jornalista Marcos de Souza, do portal Mobilize Brasil, sobre o Estado e a importância das calçadas no país e sua relação com o desenvolvimento das pessoas e o direito à cidade. Mara, queria retomar contigo um ponto. Observando um dado de uma pesquisa. Segundo o IBGE, veja só, em 2010, cerca de 30% das viagens cotidianas, das movimentações cotidianas, são realizadas a pé. Isso dá para a gente uma ideia do quanto é importante uma boa calçada. E aí eu quero aproveitar a sua experiência nesse sentido para lhe perguntar, a partir desse dado e de outros que você tenha de memória, qual é normalmente a importância dada às calçadas no desenvolvimento das políticas públicas, urbanísticas, dos planos diretores das nossas cidades? O que você acha? Nossa, eu acho que o que mais falta é dar essa importância. Porque ela diz respeito a todas as pastas de uma prefeitura. É claro que a reforma delas diz respeito à infraestrutura, mas todas as superprefeituras têm problemas de calçadas e todas as secretarias também têm imóveis que estão em calçadas ruins. Então, assim, diz respeito a todo mundo e falta muitas vezes a gente ver colocarem no orçamento, isso acontece todo ano, muito recurso para se fazer calçada. E esse recurso é devolvido, entendeu? Por falta de organização, por falta de planejamento e hoje até lei já é e as calçadas estão sendo construídas de uma forma tão vagarosa que quando terminar uma, a outra que foi construída uns anos atrás já está toda quebrada. E assim, precisa ter uma injeção de ânimo aí para fazer uma grande mudança. A gente tem a possibilidade hoje de fazer com que a prefeitura assuma essa responsabilidade. E assumir responsabilidade não quer dizer pagar e arcar com tudo. Ela pode fazer parcerias, pode firmar contratos com a iniciativa privada, fazer de várias formas, mas ela tem que ser a responsável. E não dá mais para a gente deixar com que o poder público esqueça dessa questão. É aquilo que eu te falei, São Paulo tem 35 mil quilômetros de calçadas e nem 500 quilômetros desses 30 estão realmente acessíveis para o ir e vir de todas as pessoas. Tem que acontecer uma mudança. Quer dizer, a mudança é de mentalidade política, né Marcos? É de iniciativa, de boa vontade, até para fazer frente a um problema que se torna econômico. Porque, por exemplo, cruzando essa observação da Mara com um dado que eu tenho aqui, veja só, um estudo realizado em 2012 pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo apontou que 18% das vítimas de quedas atendidas na unidade se acidentaram em calçadas. E custa 40 mil reais por pessoa a internação, se for o caso, eventualmente, devido a uma queda nas calçadas. Ou seja, é um problema também de usar o orçamento público decentemente ou com efetividade, como a Mara sugere, e mais do que isso, minimizar, baixar esse número, primeiro preocupado com as pessoas e até para não trazer mais prejuízo. Se valorizar o pedestre em detrimento ao automóvel, com certeza esse número de 30% aumenta para 50%. Muito mais pessoas irão circular a pé. Com certeza. E eu acho que a cidade, no fim das contas, perde competitividade. Um turista, um visitante que conheça São Paulo e compreenda, e sinta essa dificuldade de caminhar, ele tenderá a não voltar à cidade. Quer dizer, quando você vai a Barcelona, quando você vai a Paris, a Nova York... E convidam a caminhar? Você caminha como se estivesse na sua casa, muito tranquilamente. Então, eu acho que as nossas cidades são agressivas ao pedestre. Isso afasta, a gente perde gente, a gente perde a possibilidade de atrair turistas. Eu acho que há... E tem um aspecto que nós observamos no nosso estudo, é que as cidades que têm boas calçadas são aquelas cidades onde o poder público controla isso diretamente. Então, acho que as normas, a legislação deveria ser mudada. Nós, como cidadãos, deveríamos devolver as calçadas aos prefeitos, para que eles passem a projetá-las, a construí-las e a mantê-las. Só assim, nós vamos ter uma condição mínima de circulação adequada. Eu queria lembrar também o seguinte, você vê imóveis novos, recentes, imóveis de alto padrão em locais que têm declividade, e que as calçadas recém-construídas são todas cheias de degraus. Você já mostra o quê? Você tem arquitetos, engenheiros, que construiram aquilo, que planejaram aquilo e construíram fora da lei, fora da norma, que já existe, está disponível e todo mundo conhece. E daí também ninguém multa, né? Isso. E a prefeitura não tem muito moral para sair multando, porque ela própria não faz a calçada na frente dos imóveis que são da prefeitura, que tem mais de mil quilômetros na cidade de São Paulo, e aí continua essa baderna. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande agora, Guto, que seria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu fui designada relatora, e ele tem um capítulo que diz respeito a calçadas. E ele faz essa mudança no Estatuto das Cidades, passando essa responsabilidade para o poder público. E é importante, se as pessoas quiserem conhecer esse texto, contribuir, elas podem, através do site da Câmara Federal, barra Estatuto da Pessoa com Deficiência, no E-Democracia, que é uma ferramenta onde as pessoas podem dar sugestão, fazer críticas, e assim, é uma forma da gente ver as pessoas participando e desejando que as calçadas melhorem. Eu queria exatamente perguntar sobre esse aspecto, a questão das pessoas também. A gente está aprendendo que no Brasil, quanto mais as pessoas se mobilizam, reivindicam isso, é legítimo que seja assim, é saudável que seja assim, acabam impulsionando a concretização dos seus objetivos. É esse o caminho também, não é, Mara? É esse o caminho, e assim, até o Marcos sabe muito bem do que eu vou falar, mas assim, queria parabenizar o trabalho do RIC, do Portal Mobilize, que, puxa, é um cara que foi acometido por uma doença muito grave, que é a esclerose lateral amiotrófica, e hoje ele está lá por trás de um corpo, coordenando um monte de coisas para fazer com que esse Brasil tenha calçadas melhores, e ele não está nem numa situação de circular nas calçadas. Ele não tem mobilidade? Não, ele tem, ele respira por conta de aparelhos. É, o RIC, ele é um cara formado em administração pública, que fez pós-graduação em Barcelona, na área de sustentabilidade, voltou ao Brasil, começou a trabalhar com a perspectiva de desenvolver aqui algumas ações que melhorassem a sustentabilidade nas cidades, mas infelizmente ele foi diagnosticado com essa doença, e gradativamente foi perdendo os movimentos. Hoje ele trabalha no computador, acionando o computador com os olhos, com um sistema que permite acionamento pelos olhos, e com esse equipamento ele coordena uma atividade que envolve gente em todo o Brasil, discute conosco, nos orienta, nos ajuda e tal. Então é um exemplo de alguém que está lá e que está tentando fazer alguma coisa melhor no país. Se ele está fazendo isso por nós, acho que toda a população tem obrigação de brigar pelas calçadas desse país. É, um exemplo melhor do que esse realmente não tem. O programa Capital Natural de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer as presenças dos nossos convidados, a deputada federal por São Paulo e psicóloga Mara Gabrilli, e também o jornalista Marcos de Souza, diretor do portal Mobilize Brasil. Eu sou o Guto Abranches, continue com a gente, conectado com o Capital Natural nas mídias sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto